Música Hoje temos convidado ilustre aqui no Casa Lazer Dentro da Casa Máxima, meu amado amigo, querido Ele No tapete com o Carlos Lemos No tapete do Augusto com o Carlos Lemos E daí, Carlos? Casa Máxima é sempre um prazer Sempre, né? Sabe o que eu sempre digo? Que eu acho que é a loja do coração da gente, né? É verdade Eu tenho que reconhecer isso Porque a Carmen me trouxe aqui Isso já faz alguns anos E eu me tornei fiel Assim, eu realmente gosto da Casa Máxima Eu já falei várias vezes Mas tu sabe que essa fidelidade é uma coisa recíproca da Casa Máxima também Eu acho que eles são muito A Casa Máxima é muito Muito parceiro De ser parceiro do seu arquiteto, não é? Eu acho que eles conseguem fazer um trabalho muito particular para cada um de nós Porque, enfim, eles acabam nos conhecendo Conhecendo como é o nosso perfil como profissionais E, mais importante, eles também se dedicam a conhecer um pouco do nosso cliente Que é fundamental Saber o que o cliente gosta O que o cliente mais aprecia Saber para que lado eles vão dirigir também As escolhas que a gente vai fazer E esse mix que a Casa Máxima tem Tanto aqui quanto a da Zona Sul Miami Ah, é Miami agora Você tem que gravar lá em Miami Eu acho que o Augusto vai ter que nos patrocinar Para a gente gravar lá em Miami O que é que tu acha? Acho perfeito A gente precisa, assim, uns 5 dias para fazer a gravação Com certeza Conhecer a loja Conhecer produto por produto Fazer com eles Claro, a mesma coisa que a gente faz aqui Fazer de lá O que é que tu acha? É verdade Porque é uma coisa importante, assim Eu acho que a gente tem uma variedade de tapetes Tecidos, nem preciso falar Porque, claro, a Casa Máxima foi Assim, se tornou muito conhecida Em virtude da pronta entrega Que para você é importante Para nós é muito bom E agora com todo esse mix de produtos Tem móveis Alguns móveis de madeira Móveis que eles conseguem personalizar Fazer em lacas E agora uma última novidade Ah, tem papel de parede Almofada Que eu canso de falar Tudo aquilo que veste a casa Tudo aquilo que veste a casa E agora mais um detalhe, né Tu acha que a gente pode contar? Ah, eu acho que tu pode Então tá Se eu contar, o Augusto vai ficar bravo comigo Não, então eu vou contar Mas se tu contar Ele não vai ficar A gente sempre conversou com a Casa Máxima Falando sobre as necessidades que a gente tem O tipo de produtos que a gente gosta A gente fala muito na Casa Máxima de cortinas De personalização De todo o trabalho que eles têm Investir em vestir as casas dos nossos clientes E sempre faltava um item E agora a Casa Máxima vai nos proporcionar esse item Eles estão preparando um showroom, um mostruário muito bacana Eu dei uns pitacos também Então é tu que vai ter que gravar Pra mostrar pra mim Não, mas isso é outro dia Não hoje, é outro dia Hoje ainda não tá pronto Mas é ele que vai ter que mostrar então Se ele deu o pitaco Dei o pitaco E a Casa Máxima vai nos oferecer persianas Que maravilha Finalmente a gente consegue ter todas as nossas esquadrias vestidas Literalmente vestidas Desde as persianas em tecido de proteção solar Persianas decorativas E agora finalizando com os reposteiros As cortinas especiais que a Casa Máxima faz Porque sempre foi, eu acho, um item que a gente faltava Faltava isso Quando a gente vai escolher os tecidos É impossível não fazer uma comparação com a persiana Que o cliente tem Ou que ele venha a desejar na sua casa Agora a gente consegue fazer isso Não, e encontrar um lugar que concentra tudo isso Tudo num lugar só Facilita a vida de todo mundo, não é? Principalmente a de vocês, não é, cara? E aquela vantagem que a gente tem na Casa Máxima Que a gente pode pensar na cortina Se ela for de tecido E eles executam Entregam Perfeitamente Perfeitamente Enlocam perfeitamente Porque eu coloquei cortinas aqui da Casa Máxima Não tive incomodação nenhuma Foi assim, muito As que eu fiz esse ano Na Mostra Elite Design Foram da Casa Máxima Eles foram lá Colocaram E olha, tinha seis metros de altura Ficou perfeito Então assim, ó Serviço maravilhoso, né? Por isso que quando a gente fala de Casa Máxima Qualquer coisa que a gente fale Eu acho que é pouco Pelo atendimento Pelo carinho Com que eles tratam Cada cliente Seja consumidor final Ou profissional, não é? É verdade Eu acho isso fundamental Eu tenho uma proximidade muito grande Com esta loja aqui Que é da Benjamin Se vocês vierem aqui Peçam pra falar com a Indiara A Indiara é maravilhosa Ela fala tudo Ela é muito bacana Nós vamos ter que fazer um fã clube pra ela? Mas eu já sou Olha, eu já participo do fã clube dela Há bastante tempo Porque a Indiara Ela realmente se dedica E ela tenta resolver todos os nossos problemas Os problemas dos nossos clientes Isso somado com tudo aquilo Que a gente sempre fala da Casa Máxima E eu realmente acho que torna Essa loja Uma proximidade Singular Isso é uma Eu acho que é um adjetivo muito feliz Em vezes que eu passo por aqui E a gente entra pra conversar É, isso Tu sabe que isso que eu ia te dizer Porque se torna próxima Tu sabe que até em períodos Que eu nem estou gravando Casa Máxima Eu passo pra vir em Indiara E dar um beijo nela É, eu acho que Porque a gente se afeiçoa, não é, Carlos? E eu acho que eles criam todo esse clima pra isso aqui dentro E mais uma coisa, gente Os preços são justíssimos Eu acho que isso Também Nos dias de hoje é importante a gente falar, né? É fundamental Então, ó Não conhece ainda a Casa Máxima Tem que conhecer Se conhece Vem ver as novidades, não é? Vem ver as novidades Chegaram books novos de tecido, inclusive Três Casas Máxima Uma aqui, na Benjamin Constant Que é onde nós estamos gravando Que é a nossa queridinha O que a gente vai fazer? É, é verdade Outra vez é só escobar Mas eu acho que é pela proximidade também A nossa queridinha vai ser a de Miami Ah, é Agora a nossa queridinha vai ser de Miami Quando o Augusto nos patrocinar A nossa viagem de 15 dias lá Com certeza Para a gente conhecer cada cantinho da loja Querido, super obrigada Eu que agradeço Vamos gravar as percianas, né? Vamos deixar combinado, então Vamos gravar as percianas Semana que vem, é claro que a gente está aqui mostrando mais novidades para vocês Direto da Casa Máxima E eu quero que ele esteja junto Vou gravar e vou mostrar para vocês todos os detalhes Desta nova opção que a gente tem aqui na Casa Máxima É isso aí Essas cores acabam combinando São extremamente flexíveis E aqui a gente consegue bandeiras grandes O que é fundamental para a gente poder comparar Colocar na parede, colocar junto com os nossos estofados Levar para a casa do nosso cliente Levar para a casa do nosso cliente